Ao vivo? Agora a gente fala de uma outra possível saída agora do Palmeiras, mas do atacante Luan Silva. Muita gente, acho que aqui no Boletim, e você deve ter ouvido bastante também nas lives do Periscatos e no pós-jogo, perguntando, e o Luan Silva, Conrado? Cadê o Luan Silva? O que acontece com ele? Então a gente vai explicar a situação atual do Luan Silva no Palmeiras. O Luan foi contratado em março de 2019 por empréstimo junto ao Vitória, e esse contrato de empréstimo dele com o Palmeiras se encerrou neste final de fevereiro. Só que o Palmeiras não tem a intenção de continuar com o Luan Silva, não pretende ficar com ele no elenco, só que para liberar ele para o Vitória, devolvê-lo para o Vitória, não parece ser tarefa tão simples, porque o Vitória alega que o Luan Silva ainda está machucado, e por meio do seu presidente, o Fábio Mota, alega que o Luan Silva está machucado, e com isso ele quer que o Palmeiras renove o vínculo do Luan, até ele ficar apto a jogar, e aí sim libere o Luan Silva. Lembrando que pelas leis trabalhistas, o jogador que está machucado, ele não pode ter o seu vínculo encerrado com o clube, ele tem que terminar todo o seu processo de recuperação, e assim, aí sim ele pode ser liberado. O presidente Fábio Mota do Vitória, ele concedeu uma entrevista ao canal Canto Rubro Negro, em que ele fala sobre a situação do Luan Silva, então ele exigiu essa renovação contratual do Palmeiras, e engraçado que ele fala que quando o Luan foi para o Palmeiras, que ele estava em perfeitas condições, e por isso que ele quer o Luan de volta em perfeitas condições, mas a gente lembra que quando o Luan foi contratado, ele estava se recuperando de uma lesão no joelho, ele não estava em perfeitas condições, ele vinha de uma lesão... Sofrida contra o próprio Palmeiras, né? É, ele vinha de uma lesão grave no joelho, e aí ele veio fazer toda a recuperação no Palmeiras, enfim, depois disso ele teve outras lesões, a passagem dele pelo clube foi cheia de lesões, mas, então, essa é a situação do Luan, de acordo com o Palmeiras, a gente foi atrás para ouvir o Palmeiras no lado dessa história, o Palmeiras sabe dessa notificação do Vitória, sabe dessa exigência do presidente do time baiano, e aí o Palmeiras respondeu que está conversando com as partes para chegar num denominador comum, então o Palmeiras sabe disso, então quer chegar ali, quer encontrar alguma solução para o Luan Silva, mas é fato que o Palmeiras não pretende ficar com ele, e o Luan, que era um atacante promissor, né, que chegou a fazer gol no Palmeiras em 2018, sai do clube com apenas uma partida, né, nem foi um tempo completo, ele fez 43 minutos pelo Palmeiras, e muitas lesões, infelizmente, aí a carreira do jogador já está marcada por tantas vezes que ele foi desfalque. Uma pena, né, bom, primeiro, vamos lá, denominador comum, denominador comum, denominador comum para destravar a língua, pronto, destravei. Denominador comum, pronto. É, denominador comum. O Luan Silva, talentoso, né, talentoso, moleque bom de bola, só que o cara começa a ter essa falta de sorte na carreira, né, e o Palmeiras teve, assim, muita paciência, fez todas as tentativas possíveis, e aí, durante a recuperação, ele sofreu outra lesão, piorou o caso, e aí chegou num ponto que o Palmeiras desistiu, desistiu de contar com ele, mas, como você descreveu aí, cumpriu todas as suas obrigações. Para achar uma foto do Luan, para ilustrar a matéria, foi difícil, porque a gente teve que buscar esse jogo da Ferroviária, lá no ano passado, né, quando ele fez 43 minutos aí, jogou bem, né, 2020, né, ano passado, né, já estamos indo, é, o outro, olha, que dó que dá desse jogador, desse profissional, eu espero do fundo do meu coração que ele dê a volta por cima, que ele volte a jogar em alto nível, que ele tenha uma carreira, assim, a altura do talento dele. O Palmeiras não pode esperar tanto, né, infelizmente, o Palmeiras o que pode fazer é tratar, ajudar, tratar, ajudar, ficar bom de novo, e parece que ele, tudo caminha para isso, mas o Palmeiras não pode esperar, infelizmente. eu aguento todos nós, ouviu, aquilo que está acontecendo, vai. Obrigado.